É um movimento manipulado, organizado contra a produção brasileira. Nós já tivemos um dia o MST, depois nós tivemos o Código Florestal e agora a questão indígena. Nós só queremos perguntar aos brasileiros, nossos amigos brasileiros, irmãos, quando os homens e as mulheres do campo terão paz para trabalhar. É a única coisa que nós queremos, nada em troca. Não queremos medalhas pelo PIB, não queremos subir no pódio pelo PIB, nós só queremos paz.